Oba! Oba! E ó Há uma vez, né? Muito tempo atrás Quanta história, quanta história verídica Quanta mentira não, viu? Não, é verdade, ué Vou mentir daqui, ué, é verdade Bola comer, pessoal? Há uma vez, muito tempo atrás O pessoal não tá escutando, não, viu? Muito tempo atrás, aí, uns três anos É muito, pô, três anos é muito tempo, né? É Tava lá na fazenda almoçando E aí veio o cachorro gritando Lá de baixo, lá do corvo lá Como é que o cachorro gritava? Isso é um cachorro e isso não vira lata Eu falei, deu ruim, deu ruim pro cachorro E lá é cheio de onça Cheio de onça, eu falei, ah, pronto, pegou o cachorro É, deu um tapa na traseira do cachorro assim, ó Arrancou o coro Ô Gui Será que é verdade? Porque aí queria brincar Ela não tava querendo matar o cachorro Foi brincar E aí deu um tapa na traseira Porque ela arrancou o coro Você tava sozinho? Só eu Só eu lá, tinha todo mundo saído lá Aí ficou aqui a marca assim, ó Três ranhados na cacunda do cachorro É de verdade, pô Não tem por que ver isso, não Aí Fui lá, busquei a A espingarda A filobé Vinte e dois Filobé Não é filomelo não? Não, filobé, pô Aqui é do Mato Grosso aí, conhece Filobé Aqui, ó Carrega aqui, ó Borboleta que chama Fui lá, desci lá Tava lá, danado Bebendo água no coro Deitado Era onça a onça De verdade Aí No que eu cheguei perto Ela armou pra me pegar Aí você correu Não, eu armado Vou correr Você tá doido? Eu armado, vou correr? Você é doido? Só peguei dois tiros nela Eu desci o coro armado lá O que o Filobé E ela encarou Encarou? Na hora Na hora Ela ficou brava No que ela me viu Na hora Tá, eu com o seu Corrido demais Hã? Eu corri Não, até então Eu tava querendo tirar a foto dela Aí ela mirou pro meu rumo Eu dei dois tiros Eu errei Eu tava tremendo Tava com medo Aí ela virou Veio pro meu rumo Mas moço Só não caguei Porque a gente imboça pra ontem Quando você chegou no morro Lá, vizinha Foi feito A cueca tava pesada Foi Foi a sorte Que o cachorro veio de lá, filho O cachorro foi lá Curou Esfregou Na palhada de arroz No negócio Do 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 mochicado E voltou brabo O pessoal tá pedindo Pra você arrancar a barba Eu vou tirar amanhã Vai tirar a barba Não Não Vou só diminuir Eu tô disfarçado de árvore Eu sou uma árvore Eu sou uma árvore E aí Eu sou uma árvore E aí Amém.